Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um associativismo e cooperativismo. E olha, no programa desta semana nós vamos falar um pouco sobre a atuação do Núcleo de Saúde e Bem-Estar da CEFB, aqui de Francisco Beltrão, e também dar dicas para quem está pensando em abrir um próprio negócio na área da alimentação e também quem quer manter a saúde, a boa forma, o bem-estar nestes períodos de pandemia, mantendo a quarentena em casa. Você acompanha a nossa entrevista logo após o intervalo. Fique conosco. Fique conosco. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para sua casa, bem como uniotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para Casamento, Chá, Casa Nova, Cozinha e Bar. Belmar. Tudo para você. Olá, eu sou o Williams da HS Consórcio. Nós vamos estar aqui juntos apresentando alguns planos para você realizar seus sonhos através da meia parcela da contemplação. Nosso escritório fica na rua Antonina 795 em frente a Pio 10 Materiais de Constituição. Temos planos variáveis para você trocar de carro ou comprar seu imóvel sem juros. Nós estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo, programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, de ONGs, de grupos organizados, associações e também cooperativas aqui de Francisco Beltrão e também de toda a região. Nesta semana, a nossa convidada é a Gislene Titom, ela que é coordenadora do Núcleo de Saúde e Bem-Estar da SEFB aqui de Francisco Beltrão. Gislene, seja muito bem-vindo ao nosso programa e eu queria que você explicasse um pouco qual que é o formato do núcleo, o que que reúne o Núcleo de Saúde e Bem-Estar da SEFB, que é mais um dos núcleos aí ligados ao programa Empreender aqui de Beltrão, né? Obrigada pelo convite. Então, o Núcleo de Saúde e Bem-Estar da SEFB tem como eu como coordenadora, com a formação de pedagogia e nutricionista, na qual tu juntou o núcleo, bem como mais quatro participantes da área da saúde, bem como então temos a Vanessa, que aborda a área de yoga e meditação, a Mércia, que aborda a área então de yoga, reiki e constelação, a Cris, que aborda toda a questão de óleos essenciais e a Andréia, que aborda a questão de acupuntura nessa questão e, claro, juntas nós unimos para formar o projeto Gera Saúde, que é um dos grandes projetos dentro do Núcleo de Saúde e Bem-Estar. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o Gera Saúde. Queria que você comentasse como que é o trabalho dia a dia do núcleo, né? Vocês são de setores afins, né? Se reúnem, sentam, discutem as propostas e colocam em prática, né? Nossos encontros geralmente são quizenais, então cada 15 dias nos encontramos, agora virtualmente, né? Por salas de bate-papo, na qual a gente debate toda a questão do empreendedorismo dentro da saúde e como que a gente vai buscar melhores estratégias na área da saúde para chegar até o nosso cliente final, vamos dizer assim, para a gente buscar aquela pessoa que está precisando de um apoio de saúde, que está precisando de um apoio de uma de nós, de acordo com sua área, do que e como a gente pode estar ajudando. E claro, cada encontro tem uma estratégia, tem uma pauta vinculada tanto a projetos nossos internos, quanto a gente está vinculada com o convite de outros projetos de outros sobre grupos. Então a gente é uma equipe multiprofissional da saúde, mas que nos envolvemos também com outros projetos. Pois é, bacana, uma das ações que foi desenvolvida, o Mova-se, né? Que envolveu vários núcleos, incluindo o de vocês, né? Principalmente o de vocês, eu acredito. Sim, foi um dos núcleos mais participativos. Por quê? Porque contou, não tanto da nutricionista, mas também das outras colaboradoras da área da saúde. Por quê? Porque é tudo uma questão de biopsicossocial. Trabalhar o biológico de cada pessoa, participante, o psicológico e o social, que é o comportamental. Então, para quem participou desse projeto, foram aí quase 130 participantes, dentro de um projeto no qual o objetivo era uma reeducação alimentar e emagrecimento ou definição, num projeto que não era o objetivo final só ganhar a gincana, mas sim ganhar qualidade de vida. Então o núcleo gera saúde e entrou com força total, damos apoio a esse projeto e que foi um sucesso à parte. Deu resultado, né? Deu grandes resultados e os vencedores estão aí com a saúde e com vários cruzamentos. Gislene, você citou sobre o projeto Gera Saúde, que é um dos principais, né? Desenvolvidos pelo Núcleo de Saúde e Bem-Estar da SEFB. Queria que você explicasse um pouco na prática como que funciona esse projeto. Acredito que tem muitas empresas também de Francisco Beltrão, muitos empresários que nos assistem, que não conhecem. Queria que você explicasse um pouco o funcionamento desse projeto. Então o projeto Gera Saúde a gente tem tanto na questão presencial quanto no online. De momento a gente está focando com os atendimentos online, então toda demanda do momento. Na questão online, cada terapeuta oferece um tipo de assistência ou uma terapia, então melhor dizendo. Tanto com o objetivo para a ansiedade, compulsão alimentar, circulação, questão sanguínea. Enfim, de acordo com cada objetivo, que cada empresário vê que precisa e está nos procurando. Tanto na SEFB ou por nossos contatos particulares também. Então o projeto Gera Saúde, ele pode ser adquirido tanto pelos empresários, donos das empresas, quanto pelos colaboradores. Ou também pode ser único ou coletivo. Como que vai ser coletivo? Todo na forma online, então em salas virtuais de bate-papo, na qual a gente vai fazer uma anamnese e vai ver também qual é o objetivo que ele quer. Ah, ele quer só o nutricionista fazendo uma reeducação alimentar coletiva, por exemplo. Então o nutricionista que vai fazer esse viés, esse workshop ou essa aula, ou até mesmo um programa por mês. Ah, ele quer o pacote com todas as terapeutas. Também tem essa possibilidade. Então o Gera Saúde, ele é super flexível de acordo com o objetivo, com o empresário ou o colaborador precisa. Então tanto se ele quer uma sessão de terapia, ou se ele quer várias sessões, ou se ele quer uma terapeuta, se ele quer o conjunto das cinco terapeutas, então é bem acessível. E as empresas têm buscado bastante? Como é que tem sido o feedback, a experiência de vocês também? Todas as empresas que fizeram já as suas terapias, de acordo com as suas necessidades, tivemos aí vários pontos positivos. Elas mesmas falam, ah, o meu colaborador se desenvolveu mais em tal área, deve ver que ele está mais calmo, mais feliz. E lembrando que colaborador saudável é uma empresa saudável, né? Pensando aí na parte do desenvolvimento da empresa, quanto mais saudável o colaborador, mais rentabilidade a empresa vai ter e menos custos finais aí de atestados ou outras coisas, afim, vai ter, né? Pois é, torna-se uma questão também de produtividade, você ter um funcionário saudável, trabalhando, feliz, né? É um interesse da empresa também ter um... Exatamente. E claro, o funcionário feliz em casa também vai refletir isso com a família. Porque pensa em chegar um pai de família lá cansado, ranzinhos, no final do dia, quem que gosta, né? E chegando de bem-estar, curtindo a família, quem que não gosta? Então, é a melhor forma de desenvolver essa questão biopsicossocial, como comentado antes, que vai desenvolver todo o seu biológico, todo o seu comportamento e a questão social em que ele está inserido. E aí, nesse momento de pandemia, o projeto Gera Saúde continua sendo exercido, né? Só que de uma outra forma, agora não presencial? Exatamente. Foi como eu enfatizei, agora está totalmente online, mas a gente tem a forma presencial também, de acordo com algumas necessidades. Então, para quem está nos ouvindo, entra em contato. Se haver realmente necessidade, a gente faz no presencial. E como que funciona no presencial? No presencial, geralmente, é uma vez ao mês que ele marca as terapias. Então, tem uma data que ele vai entrar em contato com a CEFB ou com a terapeuta que lhe convém para marcar as sessões. Mas a gente está tentando não marcar o presencial no momento. Só se é algum ressalvo mesmo. São as mudanças que a Covid trouxe para muitas profissões. Principalmente, a Gislene é nutricionista, também é pedagoga, tem várias especializações. Eu queria que você comentasse um pouco, Gislene, como é que está sendo esse momento, também no teu trabalho, né? Você está realizando sessões online? Consegue fazer algum atendimento presencial também, com os devidos cuidados? Como é que está sendo esse momento que é de transformação, acho que, para todo mundo? Exatamente. Então, eu, como você comentou, tenho uma formação um pouco diferenciada, não só nutricionista, mas como pedagoga e sou mestre e doutoranda na área do negócio, do agronegócio. Então, eu abordo toda essa parte de gestão e desenvolvimento. E nada melhor que a gente pôr na nossa própria prática na clínica. Então, não só mentorar os outros profissionais de saúde, mas colocar na prática na clínica. Então, hoje, na minha clínica, na minha atuação, 90% dos atendimentos estão no online. E os meus atendimentos triplicaram, então, de acordo com estratégias que a gente fez na empresa. Então, a gente está, como é que é? Para alguns, a crise vem para bala negativa. Para outros, que sabem empreender e alavancar aí, vem para melhorar. Então, para nós, a nossa empresa, aumentou bom a procura e os atendimentos. Um para os objetivos, porque as pessoas estão muito em casa, buscando melhorar a sua qualidade de vida, buscando a sua reeducação alimentar. E, claro, estão preocupados com o excesso de peso que vem desencadeando através de uma ansiedade, uma compulsão alimentar, melhorando a sua imunidade, que é o momento que a gente tem que cuidar muito da alimentação. Ok. A gente vai falar mais um pouco sobre isso logo após o intervalo. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Para para pensar. O seu futuro tem preço? É. Por barato não sai caro. Mude. Escolha a graduação à distância. Aqui você estuda com o melhor conteúdo via celular e notebook. E aprende a aplicar a teoria de verdade. Com livros e kits práticos grátis. Tudo isso para você chegar com mais preparo no mercado de trabalho. Acesse já o ninter.com e inscreva-se. Graduação à distância, o Ninter. Está na hora de mudar. Vem ser a mudança. Ninter.com. Avenida General Osório, número 20, 355-7350. Olá, eu sou o Williams, da HS Consórcio. Nós vamos estar aqui juntos apresentando alguns planos para você realizar seus sonhos através da meia parcela da contemplação. Nosso escritório fica na rua Antonina, 795, em frente à Pio 10, Materiais de Constituição. Temos planos variáveis para você trocar de carro ou comprar seu imóvel sem juros. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço lista presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar. Tudo para você. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, Destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos. Rua Romeu Laroverga, 1018 Francisco Beltrão. Telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andrealuizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história, Francisco Beltrão. André Luiz Veículos, você conhece, você confia. Promoção Afubra, 65 anos. A cada R$ 400,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer. Uma Amarok e um T-Cross, zero quilômetro. Afubra, 65 anos, com você. Nós estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui pela TV Beltrão. E nesta semana, a nossa entrevistada é a Gislene Titon, ela que é coordenadora do Núcleo de Saúde e Bem-Estar da Associação Empresarial aqui de Francisco Beltrão. Gislene, a gente já falou um pouco sobre as atividades e as ações que o núcleo desenvolve e vem trabalhando, mesmo nesse tempo de pandemia. E eu queria que você comentasse também sobre a tua atuação. O nutricionista faz muitos atendimentos clínicos, acompanhamentos, mas também você trabalha com a parte de gestão, faz mentoria, consultoria. Que setor basicamente você atende? Quais que são as dicas? O que você tem a falar aí para o nosso telespectador? Exatamente. Então, além de nutricionista, eu trabalho com a parte de mentoria exclusiva para profissionais da saúde, alimentação e nutrição. Então, é um nicho um pouco mais fechado, na qual eu me atendo dentro das minhas especializações para poder atender melhor. E, claro, dar um bom atendimento personalizado para cada mentorante. O que é mentoria, então, para quem está nos assistindo? Geralmente, tem a consultoria, a assessoria e a mentoria. A mentoria é onde você vai trabalhar todo o desenvolvimento humano daquela pessoa empresária. Que é o empresário, o dono daquela empresa, desde o MEI, desde que ele faz algo em casa, ou está abrindo uma empresa. Ou já tem propriamente uma empresa e quer evoluir e não sabe como. Às vezes, a gente faz, então, primeiro uma consultoria, que é uma avaliação dessa empresa. Um exemplo, para quem trabalha com restaurantes. Às vezes, não consegue vender, mas por que não está conseguindo vender? Se o cardápio é excelente? Dentro de uma anamnese dessa consultoria, a gente consegue avaliar os pontos críticos e trabalhar. E, partindo, então, para a mentoria, que é um nível mais avançado, eu vou estar trabalhando não só o negócio dessa pessoa, mas todo o comportamento educacional desse empresário. Então, eu vou trabalhar desde a educação dele, as suas crenças, como ele se comporta no mercado, qual é o seu diferencial, qual é o seu posicionamento de marketing e assim por diante. Então, através de cada avaliação, a gente vai ver quais são os pontos a serem trabalhados, mais fortes, os mais fracos, e desenvolvendo, então, essa empresa. Então, desde quem está sonhando hoje em vender alimentos gourmet, por exemplo, até quem já tem a empresa aberta, é o meu nicho aí de trabalho. E dentro disso, empresas, empreendedores de vários tamanhos, eu acredito também. Exatamente. Então, como eu mencionei, tem desde aquela pessoa que já trabalha assalariado, mas quer ter uma renda extra e quer vender, por exemplo, doces gourmet, ou um alimento fit, marmitas fit, ou nesse sentido, ou alimentos caseiros, que é o que a gente pega muito. Então, como que vai se colocar no mercado? Porque por trás da alimentação, não é simplesmente ir lá fazer o alimento e vender, tem toda uma legislação também nos cuidados higiênicos, tanto quem vai trabalhar com a colheita, tanto quem vai trabalhar com a distribuição desses alimentos lá no supermercado, tanto quem vai manipular esses alimentos, principalmente, então, na cozinha, e quem vai distribuir esses alimentos. Então, pega todo esse pessoal nessa linha de produção, que a gente pode estar trabalhando tanto com a mentoria, e claro, a gente tem sub-trabalhos dentro da mentoria. Às vezes tem alguém que não quer a mentoria no completo. Pode fazer os cursos paralelos que a gente tem na forma online nos dias de hoje. E eu acredito, tem muita gente que está empreendendo no setor, no ramo de alimentação, principalmente nesse tempo de crise, se a pessoa sabe fazer um doce, vai fazer daquilo um negócio. Para o nosso telespectador que está com essa ideia, que está pensando em empreender nessa área, dá para resumir quais são as principais dicas, o que tem que ficar atento aí para não errar o pulo? A principal dica é ver o que você gosta de fazer, o que você tem amor a fazer, quais são os seus valores. Tem muitas pessoas que gostam muito de fazer uma comida mais elaborada, uma comida mais gourmet, uma comida mais fit, ou tem aquela que gosta de fazer um alimento mais caseiro, que tem que ralar a mão mesmo para a comida mais antiga mesmo. Então, você tem que identificar primeiro o que você gosta, o que você se diferencia dos outros. Em segundo lugar, não se comparar. Ah, fulano já vende há tanto, eu vou começar agora, eu não vou conseguir quebrar essa crença. Então, busque o teu diferencial, invista nele. Em terceiro lugar, quem que você vai vender para quem? Tente buscar clientes que se identifiquem com os seus valores pessoais. Quando eu falo valores, é o seu diferencial. Você é uma pessoa extrovertida, onde é que você gosta de estar vinculada? O teu cliente vai ser como? Tenta imaginar aquele cliente perfeito e vá em busca dele. E outro ponto, onde é que ele vai estar esse cliente? É lá nas academias? É no restaurante? Enfim, aonde? Principalmente nos momentos atuais. E por último, aonde você vai encontrar com o marketing? Para você fazer para encontrar esse cliente? Vai ser através das mídias, na rádio, na TV, no jornal. Hoje, nas mídias sociais, como o Instagram, o Facebook. Então, quem é o teu público? Hoje, o público mais de idade está presente no Facebook. Os jovens estão mais presentes no Instagram. Como hoje, já tem o Telegram, já tem o TikTok e assim por diante. Então, você tem que identificar o teu público, quem vai ser teu cliente, para você identificar a estratégia de captar esse cliente. E, claro, alavancar suas vidas. Ok. Está aí o recado para quem está pensando em abrir o próprio negócio, pensando em empreender no setor de alimentação. Ficar atento a todas essas dicas da Gislene, nossa convidada aqui no associativismo e cooperativismo de hoje. Mudando um pouco de assunto, Gislene, eu acredito que com a pandemia, mais pessoas estão em casas e aí tem uma série de problemas que estão relacionados, podem estar relacionados também à alimentação, à mal alimentação e à saúde. O que tem chegado para ti nessa época relacionado a isso? Está aumentando a questão da ansiedade das pessoas, mais gente confinada, quarentenada? Quais que são os casos mais comuns nessa época? Agora, nessa época, a gente está tendo quatro pilares grandes da procura, que é pais que não sabem mais o que fazer de comida com as crianças, pais que estão com o excesso de ansiedade, então, ansiedade de não saber o amanhã, o que vai acontecer. Alguns estão empregados, outros não se sabem o dia da manhã. Outros estão desenvolvendo, então, uma compulsão alimentar e tem aqueles que estão desenvolvendo, então, com toda essa conjuntura, excesso de peso e aumentando as comorbidades, como diabetes tipo 2, infarte, que é o que a gente mais tem nessa época do ano, e colesterol. Então, é uma fase crítica que a gente tem que redoar o cuidado com a alimentação, principalmente com os alimentos que potencializam a imunidade, por questão de saúde mesmo, num todo, não só pela questão do momento da pandemia, mas cuidar o que vai preparar, cuidar o que você vai comprar, porque o primeiro passo começa com a listinha lá dos alimentos que você vai ao supermercado para ter a organização dos alimentos em casa e quando bate aquela ansiedade, aquela vontade de comer, ter os alimentos mais saudáveis e não tanto processados, industrializados em casa. Ok, está aí o recado da Giseline Titon, ela que é a coordenadora do Núcleo de Saúde e Bem-Estar da SEFB e foi a nossa convidada no associativismo e cooperativismo de hoje. O nosso programa vai ficando por aqui, eu agradeço a companhia de você, telespectador, e lembro, o nosso programa vai ao ar todo sábado ao meio-dia e meia e a reprise é na quarta-feira, às 20 horas. Para você que nos acompanhou nesta semana, um forte abraço e até a próxima! Tudo bem, amigo? Tudo bem, amiga? Eu sou o Williams, da HS Consórcios. E digo para você, nesse momento de desafio que a humanidade está vivendo, a HS Consórcios tem as melhores opções e planos para você alcançar a realização do teu sonho, seja a compra de um carro, novo, seminovo, de um lote, sítio ou casa. Como que funciona a HS Consórcio através da compra programada? Nós temos hoje um consórcio com a opção da meia parcela até a contemplação. É isso mesmo. Você só paga metade da parcela até contemplar o teu consórcio. E quando contempla o teu consórcio, você decide quanto que é de crédito e a tua parcela fica proporcional ao valor escolhido. Imagine você que paga aluguel hoje, alcançar a compra da sua casa própria a partir de R$ 615 por mês. HS Consórcios fica na Rua Antonina, 795, em frente a Pio 10. Entre no nosso site e faça a simulação, www.hsconsorcios.com.br ou entre em contato conosco através do WhatsApp, 46-999-24-0920. Ou o telefone fixo, 3524-4796. HS Consórcios, você só paga metade da parcela até a contemplação, realiza o seu sonho sem pagar juros. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A EcoSet fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com o Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-999-36-8182 ou 999-410072. Olá, tudo bem? Eu sou o André Luiz Veículos e André Luiz Imóveis. Me fizeram uma pergunta essa semana. André, onde está teu Deus? Eu falei, está em todos os lugares, está aqui dentro. Tá, mas e essa pandemia? Ele sempre esteve aqui. Quem fez isso foi o homem. Tá, mas André, mas e a hora? O que vai acontecer? Eu não sei. Só Deus dará a resposta. Mas André, eu preciso de alguma resposta. Aí sim. Busque dentro de você o que tu fez até agora. Então, você ficou todo esse tempo longe de Deus e agora você quer Deus. Ótimo. Aí que está. Deus é tão maravilhoso que está te esperando. Mas André, a salvação. Cada um tem que determinar a sua salvação. Porque Deus já determinou que Ele quer todos salvos. Mas você está buscando isso? Não sei. Eu não sei da tua vida. Eu sei da minha. Eu estou buscando. Eu estou fazendo. Me pediram se eu leio a Bíblia diariamente. Todo dia um versículo. Mas espera aí. Não adianta você estudar a Bíblia, ler, 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 ler. E você não faz a ação que está escrita ali? Então você vive a cada dia só lendo. Não, não é isso. Deus é presente na vida de quem quer. E muitas vezes você nem observa a Deus. Deus já está fazendo algo por você. A hora agora, ainda mais nessa pandemia, nesse mundo que está esse problema global. É a hora de você ainda mais confiar em Deus. Confia em Deus. Traga a Deus mais perto de você. Coloque no seu coração. Viva a cada dia. Querendo mais e mais e mais. Aí você vai ler a sua Bíblia. Você vai entender como você pode ficar mais perto de Deus. Todo dia eu peço a Deus. Mas em primeiro lugar é Jesus Cristo. Que eu chegue ao Pai. Que o Pai me escute. E eu quero cada vez mais e mais perto de mim. Você cria a sua história. Deus já tem. Já determinou o seu lugar. Mas você tem que também andar no caminho. Busque a Deus em primeiro lugar. Busque. Que você vai ver onde está o meu Deus, que é o seu Deus. Deus abençoe a todos. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia Solar. A energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro na Dambos de Piva 964. Chame um representante. 3525 2732. Promoção Afubra 65 anos. A cada R$ 400 em compras você ganha um cupom para concorrer. Uma Amarok e um Tecross 0km. Afubra 65 anos com você. Olá. Você gostaria de viajar sem sair de casa? Então, siga a Fenicius Tour no Instagram, que todas as terças e quintas, ao meio-dia e meio, eu falo de um destino. E é muito bacana, porque para cada destino a gente tem uma caracterização. Siga a gente no Instagram e aproveite. E viaje sem sair de casa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto